E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer ovos Benedict com porquêquinha e bacon. Sério, muito bom, muito bom, muito bom. Então, bora pra receita. Começa quebrando um ovo e a gente vai bater esse ovo aqui por dois minutinhos. É a mesma quantidade de leite e de trigo e é 3 quartos de xícara. Gente, todos os ingredientes estão na descrição do vídeo, tá? E é peneirado. Sal, agora mistura bem isso aqui. A gente vai... agora a gente vai entrar com duas colheres de sopa de manteiga derretida. E uma colherzinha de chá de fermento. Nossa, foi muito azeite, gente. Mas é isso, passa azeite na panela. Não põe manteiga porque a manteiga, ela vai ficar... é... vai queimar. Então põe ou óleo de coco ou azeite ou óleo. E aí a gente vai entrar com... vou colocar uma concha da nossa massa. Ó, começou a soltar a bolinha, é a hora da gente virar. Ó, ela ficou bem bonita, altinha. Agora vamos reservar. Não precisa untar de novo a panela. Ah, e se ficar, ela não crescer muito, ou ela não ficar tão grossinha e se esparramar bastante na frigideira, vocês podem colocar um pouquinho mais de trigo e um pouquinho mais de fermento. É. A segunda já ficou um pouquinho mais tostada porque a panela tá mais forte. Gente, juro, aqui só tem quatro panquecas, olha o tamanho que elas ficaram. Ficou lindo demais. Aham. Aí pega a mesma panela da panqueca, coloca os bacon. Eu fiz quatro fatias, duas pra cada trechinha. Agora a gente vai fazer um molho holandês. Você vai precisar de limão siciliano, 100 gramas de manteiga e uma gema de ouro. E aí você vai tirar a raspa do limão. Cuidado pra não tirar a parte branca. Gente, o bacon deve ter ficado uns dois minutos ou três e já tá pronto. Olha isso, a gente gosta dele bem assim. Agora você espera e o resto fica pronto. Ó, então eu tirei a raspa de um limão siciliano e agora eu vou espremer metade de um limão aqui na minha xícara. Aí você vai precisar de duas gemas. Então faz assim pra separar a clara da gema. Separou, põe no bowl. Aí está misturadinha aqui nela. A gente vai entrar com duas colheres de sopa do suco do limão siciliano. Coloca uma água pra ferver em uma panela grande, que a gente vai usar essa água tanto pra fazer o ovo poché, como pra fazer o molho holandês. Não precisa esperar ferver, só essas paninhas. É, a hora que ela começou a ficar assim, a gente vai começar o nosso molho. E agora a gente vai entrar com a raspa de limão siciliano. Galera, aqui o processo é o seguinte, é como se você estivesse fazendo uma maionese. Então você vai ficar batendo. A água não pode encostar no bowl, tá? Então se você quiser também, é que eu não tenho uma panela, um pote que encaixe na panela. Se você tiver, é bom que você consegue fazer sozinho. Eu vou precisar da ajuda da Laura, porque o nosso não encaixa e também não pode ficar encostando. Então ó, eu vou ter que ficar segurando ela aqui, porque isso aqui vai cozinhar no vapor. E aí eu vou ficar batendo pra gema não coagular. Aí você vai batendo isso aqui até ele começar a ficar grossinho, que é a hora que a gente vai começar a adicionar a nossa manteiga. Gente, a gravação vai ser um pouco torta, porque eu tenho que ajudar a agilha. Ó, você vai adicionando o fiozinho de manteiga e batendo. Ó, sem parar de bater. Pode parar a hora de bater. A hora que incorporar, aí continua batendo. Você vai fazer isso até chegar na textura que a gente quer. Vai, pode jogar mais um pouco. Tá bom, tá bom. É de pouquinho, gente. É fininho. Ó, galera. A hora que ele chegou nesse ponto aqui, ó. Cremosinho. Aveludado. Você pode parar de colocar manteiga, tá? E agora você vai esperar isso aqui. Deixar ele esperando até a gente fazer o ovo. Mas antes vamos colocar sal. Ó, uma pitadinha de sal. Pro ovo pocher, eu vou usar uma técnica da Rita Lobo. Ela pega um pote, né? Um prato, enfim. Põe um papel filme. E aí você vai quebrar o ovo aqui dentro. E aí, meus anjos, você vai fechar essa trouxinha aqui. E aí você vai colocar isso aqui na água do jeitinho que eu vou mostrar pra vocês. Ó, panela tem que tá assim, ó. Sem ferver. Começou a soltar a bolinha. Você vai pegar as suas trouxinhas e vai pôr aqui. E vai ficar fazendo assim. Ó, gente, como é que tá ficando. Que bonitinho. Ó, galera. Ele começou a ficar assim, você pode parar de mexer, viu? Daí você só pode deixar ele paradinho. Ó, galera. A hora que você vê que ele já tá bem assim, ó. Cozidinho, quase. Você vai finalizar de cozinhar ele na água. Na água. Não tá desgrudando. Gente, o único erro dessa técnica é que ficou um monte de clara no plástico. No plástico. Ó, galera. Você vai colocar a água pra esquentar. A hora que ela começar a ficar, tipo, soltar a bolinha ali embaixo. Você vai... Colocar a água. Ó, galera. Esse jeito também deu certo. Vou pôr os dois jeitos pra vocês. E é isso. Ovo, poxão, cu. Ainda estou aprendendo. Não tá, não. Tá? Um beijo, o outro deu certo. Esse não, gente. Ah, gente. Vai se fuder. Hum, legal. O nome de cozinhar ovo sem casca. Gente, ela fez um fake. Eu virei ele pra fingir que nunca a gema saiu do lugar. Nunca. Ela não tá aqui, tá? Ela tá lá dentro do ovo. Mas como é que eu vou pegar isso? Não pode pegar ele. E aqueles aqui estão bem erradinhos também. Quer dizer, deu mais certo que esse aqui. Cara, da vez que a gente fez, esse aqui deu bem certo, tá? Então, tipo assim, põe na trouxinha e deixa mais tempo. É isso. Eu vou fazer com ele assim. Mesmo que eu não vou ficar desperdiçando ovo, vocês que mutem, pra conseguir. Ah, Júlia, não tô com paciência. Pra fazer com... Mete o rocheto. Amo frito, amo cozido, sei lá. É isso, tá? E vamos empratar. Ó, galera. Pega a panquequinha. Daí você vai pegar... Um pouquinho do molhinho. Bem pouquinho. Só pra gente dizer que não tem nada aqui. Aí você vai pôr o outro por cima. Assim. Vai entrar com os bacons. Assim. Aí você vai colocar um ovo e topochê. Vou pegar o que ficou mais bonito. Pode pôr dois, ovo e o topochê. Enfim. Aí ficou bonitinho, gente. E aí, meus anjos? Agora você banha. Gente, duas coisas importantes que eu preciso falar e uma que eu esqueci de fazer. Primeiro, você pode deixar o seu molho ainda mais firme que o meu. Eu tinha pouca manteiga, então por isso eu não coloquei mais. Mas é só você continuar derrubando mais manteiga e mexendo até ele ficar firminho. Esse molho holandês, a hora que você coloca a gema e leva pro banho-maria, a hora que ela começar a dar uma engrossada, aí você vai começar a adicionar a manteiga, tá bom? E também é muito importante, depois que você tira o seu ovo do cozimento, dá uma secada nele antes de colocar na toast ou na panqueca, porque daí, quando ele tá molhado, você põe o molho e o molho escorre. Então ele não fica tão bonito. Então se você seca o ovo e deixa o molho um pouco mais grossinho, ele fica perfeito. Então assim, se você quiser deixar o molho do jeito que eu deixei o meu, se quiser deixar mais grosso, eu acho que eu gosto bastante dele um pouco mais grosso. Tipo, uns dois pontinhos a mais do que eu fiz, e ele fica, tipo assim, sensacional. Galera, se o seu poché ficou melhor que o meu, você seca ele antes de colocar na panqueca, tá? Tipo, montar. Porque daí ele não vai fazer escorrer tanto o molho assim. Se você quiser deixar o seu molho mais grosso também. Enfim, vamos cortar esta belezura. Oh, meu Deus, que delícia. Gente, sério, agora é hora de provar. Corta tudo, um pedaço de cada coisa junto. Bacon, ovo, molha no ovo. Molha no molho. É absurdo, gente. É absurdo. Mano, muito bom. Pera, vou ter que esforçar mais um pouquinho de molho. Gente, e é isso. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês gostem. Espero que vocês façam, porque é muito, muito, muito boa. Lanche da tarde, almoço, pré da manhã. Não tem hora ruim. Qualquer hora, tá? Muito bom. E é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com todo mundo. Me segue no Instagram, que é Arroba Julio Garcia 07. Muitos conteúdos por lá. Tá saindo muito conteúdo por lá. Muita receita rapidinha. Então, ó. Vai lá me seguir. E é isso. Beijocas e até o próximo vídeo.